Música Farmácia Maxwell Enfermeiro Na Farmácia Maxwell Enfermeiro você encontra todos os medicamentos com o melhor preço da cidade, sem falar do melhor atendimento bastante diferenciado. Quer conferir? Passe lá agora mesmo! A Farmácia Maxwell Enfermeiro fica localizada na rua Conselheiro Saraiva, antiga Rua da Lama, ao lado da Quixarme Cosmético. Desde já agradecemos a preferência. Nazaré, na Secretaria de Esporte e Lazer, se reuniu com representantes de clubes das comunidades rurais para a organização da Copa Rural 2023. Inscreva-se no canal e ative o sininho. O diretor de esporte do município, Luan Galvão, representou o secretário de esporte, Ben Wilson Júnior, na reunião preparatória para a Copa Rural de 2023, um evento desportivo tradicional no município, que devido à pandemia ficou sem agenda nos últimos anos. A retomada da Copa Rural terá o total apoio da Prefeitura Municipal de Nazaré e da Prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto, que sempre vem apoiando as atividades desportistas na cidade. Os representantes dos clubes estiveram na Câmara Municipal de Nazaré, local que acolhe reuniões destinadas ao esporte e outros segmentos. O diretor, Luan, ressaltou que a reunião desta quarta-feira, a 25, foi preparatória e na próxima semana haverá uma outra reunião para definição de clubes e data oficial do evento. Deixe seu like e obrigado! O que é 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 o que Obrigado.